E aí, meus guerreiros, beleza? Sensei DC hoje trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês aqui a como assinar o Game Pass Ultimate por um preço bem mais em conta. Agora, depois do estouro aí do xCloud, a galera ficou doida com o Game Pass Ultimate, que é a única forma de você jogar via stream, jogar na nuvem. Mas esse esquema já existe há muito tempo. Não é de hoje, não é coisa de brasileiro, porque brasileiro... Não, isso aí já até gringo faz, mano. É um esquema que a Microsoft sabe que funciona, mas que ela não liga, que é igual a questão do sistema operacional Windows não original. Pra ela, quanto mais pessoas estiverem utilizando o serviço, melhor. Até porque a Microsoft é uma empresa tão grande que se ela quisesse tirar esse método que eu vou mostrar pra vocês aqui, ou até mesmo se ela quisesse que ninguém mais utilizasse o sistema operacional que não seja original, ela faria. Você pode ter certeza. Vamos lá, galera. Eu estou com esse código aqui, que provavelmente vocês vão ver que não vai funcionar, que é uma promoção que teve aqui da Microsoft Show, que eles deram 3 meses de Game Pass para PC. Eu vou até deixar o vídeo aí de quando eu fiz. E essa promoção, não sei quando vai sair esse vídeo, mas essa promoção termina no fim de outubro. Se eu soltar esse vídeo antes, vou deixar aí pra vocês o vídeo de como você conseguir fazer isso. E pra vocês verem que isso aqui já não é de hoje, pra você ver que não é coisa de brasileiro, esse canal que é gringo, tá até em português, é o PC World. Ele ensina a conseguir até 3 anos de acesso com essa dica, com preço bem melhor. Pode ver lá, inglês, não é brasileiro. Aqui no Reddit também, eu coloquei português pra entender. Os caras falam sobre isso, pode ver que isso aqui tem 7 meses. Não é brasileiro. Então fica a cargo de vocês. A empresa deixa, você pode fazer, não está fazendo nada de errado. O errado é você roubar as coisas dos outros aí que custa conseguir, né mano? Agora defender empresa grande, deixa isso liberado, não sei o que ter na cabeça. Mas enfim, cada um com suas ideologias. E aí tem site também, até da Tecnoblog, é antigo, há 2 anos. Ele fala da assinatura do Upgrade, que a gente vai fazer isso agora. E esse aqui tem tempinho também, olha lá, foi no mês 4. Ele ensina também a fazer Upgrade. Até fala da questão de compartilhamento, de quanto que muita gente faz isso. Bem galera, o que consiste? Eu vou descer aqui pra vocês e vou explicando aqui. Você vai pegar um código, né? Você vai ter que ter um código. Geralmente vem com o seu videogame, ou você consegue, alguém te dá. Ou você compra, você vai comprar mais barato. Por exemplo aqui, temos aqui 12 meses de Gold. Você pode ter um código de 12 meses de Live Gold. Ou pode ser de Live pra PC. Aqui ó, 12 meses de Game Pass pra PC. Aqui ó, não cai nesse golpe. Galera, esse aqui o cara tá vendendo conta, ele não tá te vendendo código. Corre disso. Aqui ó, esse aqui é código, 12 meses com código. Você vai comprar um cartão, sem ser o Ultimate, que o Ultimate é mais caro. Pode ser de 6 meses, pode ser de 3, que é o que eu vou utilizar aqui no tutorial. Que é esse aqui, é um código de cartão pra PC de 3 meses. Pode ser de 12. Fora daqui, você pode fazer isso com assinatura que for. Aqui ó, cartão de Live Gold também, né? Aí depende, você pode achar pra PC ou Live Gold. E aí, tendo o cartão em mãos, né? Você vai adicionar esse código na sua conta. E a sua conta, galera, ela tem que estar gratuita. Como assim? Você não pode ter assinatura nenhuma. Vocês podem ver que a minha conta, que eu vou em configurações. Ela não tem assinatura nenhuma. Eu tenho que resgatar um código ou assinar. Porque não dá pra você fazer isso, né? Na realidade, não dá nem pra você adicionar esses códigos se sua conta não estiver no modo gratuito. Então, sua conta estando no modo gratuito, dá pra você fazer. Tanto é que isso aqui é uma conta antiga minha. Eu achava que precisava de conta nova, mas não. É uma conta muito, mas muito antiga minha. E aí, vamos lá. Tô aqui com o meu código, ó. Vou copiar. A gente vai vir aqui, ó. E resgatar, ó. Resgatar um código. Você pode resgatar direto do site. Eu tô resgatando aqui no programa do PC mesmo. Você pode resgatar no videogame. Você vai clicar aqui em avançar, ó. Tem que ter o cartão aqui cadastrado. No meu caso, pra usar esse código. Porque senão não dá pra mim usar o código. Beleza? Confirmar. Até porque o processo você vai precisar de cartão, de crédito. Eu uso um cartão pré. Mercado pago, mas tem do Inter também. Você tem um saldo na conta. Aí, no caso eu tenho um saldo na conta, eu consigo usar aqui. Aí, vamos colocar confirmar. Beleza, ó. Game Pass pra PC. Ele vai ser renovado no dia 20 de 1 de 2022. E agora? Agora nós vamos fazer um upgrade. E nesse upgrade, a gente só paga. Vocês podem... Sites que estão aqui. Igual eu mostrei. Até o gringo lá. Vocês podem ler que é isso. Ele informa isso mesmo. As pessoas também. Do Reddit lá. Eles informam essa questão. Você vai transformar. Apenas com uma mensalidade. Do Ultimate, por exemplo. Você vai transformar ela. A sua Live Gold. Ou o seu Game Pass pra PC. Para o Ultimate. E com o Ultimate, vocês têm diversas vantagens. Pra quem já conhece. Você tem o EA Access. Você joga os jogos da EA. Se for no videogame. Você tem uma habilidade imensa. Pra poder jogar também. Tanto no videogame quanto no PC. O Ultimate te dá acesso a tudo. E agora nós temos o xCloud. Galera. Uma coisa também que eu não falei. Mas talvez você já tenha entendido. Mas talvez não. A intenção é que você pode. Necessariamente. Você não precisa comprar o cartão. Pra colocar aqui. A intenção é você ter. Já. O Game Pass na sua conta. O Live Gold na sua conta. Já ativado. Você pode. Com os meses restantes. Que você tiver na sua conta. Digamos que você já. Seu nome de dois. Você tem seis meses. Você pode fazer o upgrade. Pagando apenas um mês. De Ultimate. Você transforma. Converte aqueles meses todos. Da sua conta restante. Em Ultimate. Que é o que nós vamos fazer aqui. E ainda você ganha mais um mês. Que é o que vai acontecer. Vocês estão vendo dia 20 do 1. Na hora que eu fazer o esquema aqui. Meu Xbox Game Pass. Vai passar para Ultimate. E vai. Me cobrar apenas. No mês dois. Por isso que não tem nada de errado. Galera. Falar. Tá errado. Não. A prática é da Microsoft. Ela aceita a conta. O upgrade da conta. Você tem uma chance de fazer o upgrade. Ela te dá essa opção. Você pode fazer. Aproveita quem quer. Agora. Nós vamos aqui na Microsoft. Na conta. Aqui vocês podem ver. Xbox Game Pass. Para PC. E 29 por mês. E a próxima cobrança. Vai ser no dia 13 do 1. Não é estranho. Lá mostra. Que é a renovação automática. Dia 20 do 1. Mas é que está falando. Dia 13 do 1. E faz sentido. Hoje é dia 13. Beleza. E agora. O que nós vamos fazer. Nós vamos lá. O site Game Pass. Mas não. A gente quer o Ultimate. Associe-se ao Ultimate. O que acontece. Nesse momento. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. A Xbox Game Pass Ultimate. O primeiro mês. É 5 reais. Fora daqui é 1 dólar. Igual eu vi no site gringo lá ensinando. E aí. Como é a primeira assinatura. Minha. No caso. Se for a sua primeira assinatura. Você vai pagar esse valor. Então. Igual eu falei. Você pode fazer com outras contas. Às vezes. Por exemplo. Acabou o seu Live Gold. Aí no seu videogame. Você. Pode. Fazer o esquema. Colocar lá. Né. Os meses. Ou às vezes. Você já tem a Live Gold aí. Você já assinou alguma vez. E converter para o Ultimate. Pagando os 45,90. Que ainda sai muito em conta. Por exemplo. É. Digamos que eu fosse 45,90. A mensalidade. Do Xbox Ultimate. É esse valor. Então eu pagaria esse valor. Por 3 meses. Com. No caso. Ficaria 4. 4 meses. Me sairia isso. Mas eu vou aproveitar. Que nesse momento. Está esse valor. Né. Então. Quando você fazer. Eu não sei até quando vai essa promoção. Pronto. Galera. Logguei aqui. Aí está. Fazendo o upgrade de assinatura. Aí ele fala. Ó. Ingressar no Xbox Game Pass Ultimate. Utilizará sua subscrição. Restante. Ó. Presta atenção. Galera. Porque tem nego pastelzão aí. Que viu. Que estava ali. Vai ser um mês. Né. Aí as pastelão. Fala. É um mês. Mas não. Ó. O próprio. A própria Xbox. Fala. Que você está fazendo o upgrade. E atualizará as subscrições. Restantes. Do Gold. Ou Game Pass. Né. Que foi o que eu falei. Anteriormente. Né. Que ele vai fazer o upgrade. E. Converter. Ó. No Ultimate. Até. 36 meses. Tá vendo. Ó. E aí. Ó. A nova data de renovação. Do Game Pass. Ó. Ele passa a ser dia 12. Do 2 de 2022. Então eu vou ter uma conta paga até esse mês. Aí a partir desse momento que eles vão começar a me cobrar. Eu vou continuar. O cartão. E essa parte que o pessoal fala. Não. Eu tenho um mês. Não foi. Foi isso tudo não. É um mês. Eu não. É. Então vamos. Vamos fazer um negócio aqui. Só pra gente ver. Recarregar. Que eu vou colocar gerenciar. Galera. Aqui ó. Apesar de aparecer um mês lá. Que vai aparecer. O que importa é aqui ó. Essa é a configuração da sua conta. Você tá vendo ó. Próxima cobrança. 13 do 2 de 2022. Vocês tão vendo ó. Agora. Eu tinha. Até o. O mês 1. Dia 13 do 1. Eu adicionei o Game Pass por cima. Ultimate. Pagando apenas 5 né. Eu podia pagar 45 também. Mas. Como é a primeira vez que eu assino. Eu posso aproveitar essa promoção de 5 reais. E aí. Eu transformei. Né. A. Toda. O. Meu Game Pass. Em Game Pass Ultimate. Adicionando mais um mês. Igual falou lá. Pode ser o Game Pass. Igual eu falei também antes. Né. O Game Pass. For PC ou Game Pass. É. Gold. Live Gold. Beleza ó. Vamos aqui na conta. A gente recarregar aqui ó. Também ó. Observem aqui ó. Chegou até e-mail. Olha lá ó. Xbox Game Pass Ultimate. 44,99 por mês. Próxima cobrança em 13. Beleza. Aí. O que que eu recomendo vocês fazerem. aqui né. Vocês já virem aqui. Cancelar a próxima cobrança. Porque para não ver surpresas né. Aqui ó. Desar. Aqui ó. Tem opções. Aqui ó. Xbox Game Pass Ultimate. Cobrança recorrente ó. Você vem aqui. Desativa as cobranças recorrentes. Olha lá. Desativar cobrança recorrente Game Pass Ultimate. Sim. Aí fala ó. Que eu vou perder. Que tá em inglês né. Que eu vou perder o serviço. Olha lá. Você perderá esses benefícios nessa data. Então mesmo eu cancelando aqui ó. Cobrança recorrente. Eu ainda tenho até essa data. Nessa data. Se eu quiser fazer esse esquema de novo. Nesse caso. Não sei se vai. A gente consegue um cartão de três meses. Eu posso fazer esse esquema. Só que aí eu não vou pagar mais cinco né. Como eu fiz a primeira assinatura. Eu vou ter que pagar quarenta e cinco. Então. Se eu for fazer o próximo esquema. Eu vou pegar um cartão de doze meses. Que é muito mais em conta. Né. Você vai gastar o que? O cento e cinquenta. Ou duzentos reais por um ano. Bom demais. Olha lá. Você desativou a cobrança recorrente de sua assinatura. Sua assinatura terminará. Dia três do dois de dois mil e vinte e dois. Mas você pode assinar novamente a qualquer momento. Aí eu coloco e vou voltar para a assinatura. E aqui ó. A cobrança recorrente está desativada. E eu estou com Xbox Game Pass Ultimate. Até doze do dois de dois mil e vinte e dois. Que é a coisa que a gente também vem aqui ó. Conta a Microsoft. Deixa eu ver aqui ó. Viu? E a gente vem aqui também. Né. Olha lá. Tá vendo que estava Xbox Game Pass para PC? Nessa data. Vamos recarregar aqui. Ainda está aqui. A gente vai fechar aqui e abrir de novo. Vamos aqui. Espera que não renovou ainda não galera. Vou ter que. Vou ter que. Recarregar esse perfil aqui. Jogos na nuvem. Vou clicar aqui para associar. Agora vou sair e vou entrar de novo. Beleza. Entrei de novo aqui. Vamos ver agora em configurações. Estranho galera. Ainda não atualizou não. Então vamos vir aqui ó. Deixa eu matar o processo. Pronto. Game que serve. Finalizar também. Beleza. Vamos lá. Vamos logar aqui agora. Ah. Trust. Ai meu. Corescione. Mas olha lá. Viu? Xbox Game Pass Ultimate. Então vocês tiverem que matar o processo tudo para conseguir entrar. Achei que tinha dado errado. Agora a gente vem aqui ó. Xbox Nuvem. Já dá para jogar. Tem que conectar um controle. Viu? E dessa forma você faz o upgrade da sua conta. Pagando bem menos. Então você consegue o Game Pass Ultimate pagando bem menos. Do que normalmente é. Fazendo esse simples upgrade. Logo após de adicionar na sua conta um cartão com Game Pass ou Live Gold. Beleza turma? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se gostou já deixa aquele like. Se inscreva no canal. E fui meus guerreiros.